Olá para você que acompanha o portal Norte de Notícias. E olha, mal foi anunciado o resultado da licitação, escolheu duas novas empresas para administrar as principais unidades prisionais do Estado, suspeitas começam a cair sobre o processo de escolha das mesmas. Tudo começa porque a vencedora do lote 1, a RH Multisserviços Administrativos, tem entre seus sócios a mesma empresária que é dona da Humanizare Gestão Prisional e Serviços. A Humanizare já atua na terceirização de unidades em Manaus e falhou seguidamente na prestação deste serviço, tendo recebido diversas multas por conta das falhas que culminaram com as chacinas e rebeliões ocorridas em nossa capital e que chamaram a atenção do Brasil com repercussão inclusive no mundo todo. Nesse novo contrato, a RH Multisserviços vai receber R$ 683 milhões. O elo de ligação entre a Humanizare e a RH Multisserviços é a empresária Arlene Oliveira de Araújo, sócia de Regina Celia Andrade na Humanizare e também das empresas LFJ Participações e Sambar Participações na Administração da RH Multisserviços. Essa empresa administrará a unidade prisional do Proquequara e o Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT. Parlamentares ouvidos agora há pouco por nós no Portal Norte de Notícias, suspeito que Regina Celia também seja sócia oculta de uma dessas empresas de participações, o que configuraria um drible da Humanizare para se manter no sistema, que no ano passado rendeu a ela mais de R$ 174 milhões, conforme dados do Portal da Transparência do Governo do Estado. Esse jogo societário, inclusive, já chamou a atenção do Ministério Público do Estado. Em janeiro ainda deste ano, foi aberto um procedimento preparatório lá para os promotores para apurar a denúncia de articulação para favorecer a Humanizare nesse processo concluído hoje. Agora, o lote 2 da licitação foi vencido pelo consórcio CGPAN, cujo principal acionista é o empresário Jefferson Furlan Nazário, dono da empresa EmBrasil e presidente da Federação Nacional das Empresas de Seguranças e Transportes de Valores. Esse consórcio vai administrar os Centros de Detenção Provisória Masculino 1 e o Centro de Detenção Provisória Masculino 2. O lote 3 foi dado como deserto e a SEAB decidiu abrir uma contratação emergencial. Tentamos contatos com todos os envolvidos, o MP e a SEAB, para esclarecimento sobre esses pontos, mas até o momento não tivemos resposta. Assim que a resposta chegar, nos foi enviada, nós apresentaremos a esse texto que você poderá conferir no link abaixo. Eu sou o Gerson Severo Dantas, no Portal Norte de Notícias.